Abertura Enquanto caminham, despojem-se de si mesmos Então enquanto nós estamos procurando Deus Enquanto estamos procurando essa origem de tudo dentro de nós É preciso que a gente se despoje de si mesmo Si mesmo quer dizer aquilo que se aborrece Aquilo que cansa, aquilo que não tem fé Aquilo que não está disposto Isso é o si mesmo Não é aquilo em nós que é real Aquilo que é real em nós é o espírito Aquilo que é real em nós é a mônada Aquilo que é real em nós é a essência divina em nós E que embora para a mente seja incompreensível Isto que é infinito Tem algo, um ponto Tem a si mesmo De uma certa forma Em nosso coração Então não vamos perder o rumo Nessa busca E não pensemos que a mente vai resolver isto Porque não vai Tudo isso que eu estou falando Se vocês apenas escutarem Sem fazer nenhum comentário mental Vai dar um resultado Mas se vocês escutarem Comentando mentalmente Não vai dar o mesmo resultado Estou falando claro? Então é assim que se lida com Deus Compreende? Quando se lida com isso Que nós não sabemos o que é Mas sabemos que existe Quando se lida com isso É preciso nem pensar em resultado É preciso nem pensar em compreender alguma coisa É preciso só ir lidando com isso Continuando E aí, misteriosamente Para aqueles que já o encontraram em parte Nos ensinam que isto vem inconscientemente Respondendo 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 Depois Respondendo 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 Obrigado.